Seja lá como for, levo com ritmo ou com flow Mato o indivíduo ou o grupo com plow Com fake niggas no adeus Com pussy niggas no perdão Com essas lheu beijo no perdão Conversar comigo é com peipa na mão Estou na lista dos pretos mais caros Tipo drogba, pogba Little fucking monster foda Possas, com Gianni C é bonga Na cozinha cooking dope com a minha ganga volta Foda-se, mato MCs com prosa Esses pussy niggas pra mim não são de nada É o little fucking monster Sua katana na roda dentada Guerreiro, soldado de Esparta Metallic bone que nem o Van Berg Esses niggas são titanic, é um iceberg Quest flow que é um labirinto muito iceberg Stop, ninguém se mexe, eu sou a areia movediça Foda o MCs mesmo sem usar a pizza Matar pussy niggas, that's my hobby Me and my homies Matar o movimento em movimento That's my job Niggas ligam, mandam mensagens, querem participação Porque mesmo que a track for drama eu vou partir pra ação Drop o tipo o som é meu, pause o tipo tem razão Niggas fazem cara feia, versus fazem comichão Seja lá como for, seja lá com quem for Levo conversos e flow, só não lhe levo a sério Nunca Lhe levo pro outro hemisfério Smack down like hey misterio Comparas comigo, avioneta comigo E tô no lume, no speedy, já ficaste num diss Não, isso é sem proviso, não é diss Não há perdão Wow Little fucking monster Levo com o flow Wow No Não há perdão Wow Quase aí no bicho não há perdão Yeah, yeah É com o pé em Panamá